Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje venho com mais uma opção de almoço para vocês e hoje é uma opção para o dia a dia, um almoço simples, fácil e rápido de fazer e o melhor, fica uma delícia gente! Eu espero demais que vocês gostem do vídeo, fiz com muito carinho para vocês então se já gostou dessa ideia, deixe o seu like se você ainda não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreve e ativa o sininho de notificações então bora lá conferir o passo a passo! Bom meus amores, e hoje eu vou começar aqui o almoço pelo arroz, tá? Lembrando para vocês que eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro como eu faço o arroz aqui, tá? Mas hoje a gente vai fazer na panela elétrica gente, eu ganhei essa panela e eu estou gostando demais de estar fazendo arroz nela dá para você fazer arroz, dá para você fazer legumes no vapor então, aqui eu vou estar adicionando um pouquinho de alho, tá? Pode ser a quantidade da sua preferência, olha só Vou adicionar aqui óleo, eu também adiciono um pouquinho, tá gente? Aí eu vou misturar um pouquinho aqui e vamos estar colocando aqui na panela elétrica Eu não sei gente, a medida dessa panela, mas eu vou ver direitinho e deixo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Liguei aqui, vou estar aqui fechando Vou baixar aqui ó Vou botar aqui para cozinhar e vou deixar aí gente, até esse botãozinho vermelho aqui passar para cá, que aí é onde já está no ponto de eu vir acionar o arroz, tá? E aqui gente, eu deixei a câmera ligada para vocês verem como automaticamente o botãozinho pula para cá Então, aqui no caso, o alho já está refogado Então agora eu vou estar adicionando o arroz Essa panelinha gente, ela já vem com um copinho desses e uma colher dessas, olha só Então a medida é nesse copinho, tá? Eu vou adicionar aqui cinco copinhos desses Vou adicionar um pouquinho de sal Bem pouquinho gente Aí vou estar aqui misturando Prontinho aqui, vou adicionar água E aqui gente, no caso, eu adicionei cinco copinhos de arroz Aí você pode adicionar sete copinhos de água, tá? Mas aqui no caso, eu já sei a medida certa Então eu vou adicionar assim mesmo E eu vou adicionar água até cobrir o arroz Até ficar uns dois dedinhos de água acima do arroz, tá? Prontinho, não precisa mais você mexer Agora é só você fechar a panela E baixar esse botãozinho pra cá Aqui gente, esse botãozinho ele só vai disparar pra cá Quando o arroz já estiver cozido no ponto Então eu vou deixar aí fazendo Quando fizer, eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? E pra o feijão gente, vou adicionar óleo aqui na panela Vou adicionar pouquinho óleo também, tá? Eu tento não adicionar muito óleo aqui na comida gente Porque eu sei que não é saudável Vou adicionar alho Vou misturar aqui um pouquinho Vou ligar o fogo No fogo baixo, vou deixar esse alho dourar O alho já dourou aqui Olha só Então eu vou tá adicionando aqui meia cebola Ficada E já refogou aqui, olha só Aqui eu tenho um potinho de feijão cozido Eu cozinho sempre um quilo de feijão gente E divido assim em potinhos pra ir consumindo durante a semana E esse feijão praticamente ele já tá temperado Tem sal, temperos secos, tem linguiça, bacon Então eu vou adicionar aqui Agora eu vou tá adicionando um pouco de água Até cobrir o feijão Lembrando gente que esse feijão é aquele feijão de corda Eu comprei aqui na casa do nosso Mas pode ser qualquer feijão aí, tá? Pode ser o feijão que você já costuma utilizar Adicionei aqui água Vou deixar ele começar a ferver Pra mim vir com mais tempero Então aqui eu tenho tempero baiano Açafrão Temperinho Ana Maria Chimichurri E páprica defumada Gente, esses temperinhos Faz toda a diferença aí na sua alimentação Eu sempre adiciono Em carne, feijão Venho com cebolinha Não vou adicionar coentro, gente Porque o meu acabou Mas se você tiver Pode adicionar Aí eu vou misturar aqui E vou deixar aqui fervendo, gente Até eu ver que o caldo do feijão tá bem grossinho Eu gosto de feijão com caldo bem grossinho Se eu ver que vai precisar de mais água Eu venho e adiciono mais Vou passar aqui a panela do feijão pra cá E aqui vamos fazer a carne Vou fazer uma carne moída, gente Com chuchu Que fica uma delícia Eu sempre consumo chuchu aqui em casa Eu tenho pressão alta, gente É muito saudável Vou colocar aqui um pouco de óleo Alho Aqui tem mais ou menos uns 4 dentes de alho Tá? E vou deixar esse alho dourar O alho já dourou aqui Então eu vou estar adicionando meia cebola picada E vou deixar aqui dourar também Junto com o alho, tá? Agora eu venho com menos de meio quilo de carne moída Gente, aqui é patinho moído, tá? Eu sempre peço pra eles moerem na hora Eu não gosto daquelas carnes que ficam ali moídas, sabe? Eu vou lá e escolho a peça de carne No caso, patinho E peço pra eles moerem pra mim Na hora E aqui, gente Vamos ficar mexendo Até essa carne refogar bem Pra não formar aqueles bolãozinhos de carne, sabe? Então eu vou ficar aqui misturando, mexendo Até ela refogar bem Aí eu venho com o restante dos temperos Aqui, ó A carne já refogou aí com o alho e a cebola Olha só E ainda ficou aqui uns bolãozinhos, gente Mas é só você ir amassando assim com o alho Que vai se desfazendo, tá? Então agora eu vou adicionar sal a gosto A gosto que eu falo, gente A quantidade que você preferir, tá? Meia colher de sopa de molho inglês Essa colherzinha dá mais ou menos meia colher de sopa, tá? Aí eu vou misturar bem Aqui eu tenho Páprica defumada, tempero baiano, chimichurri, colorau Pimenta do reino Porque esse tempero baiano não tem pimenta do reino, tá? Nele E temperinho Ana Maria Vou adicionar todos aqui Lembrando que se você não tiver esses temperinhos aí Ou não tiver algum desses temperos Pode fazer com que você tiver aí na sua casa, tá, gente? Vou deixar aqui refogar, gente Por uns dois minutinhos nesses temperos aqui Já refogou aqui por dois minutinhos Olha só, gente Que carne linda Hum, e o cheirinho Delicioso Agora a gente vai vir Com um tomate médio Picado sem semente Menos de meio pimentão pequeno picado Se você não gosta de pimentão Não precisa adicionar E cebolinha a gosto Como eu falei, eu não tenho coentro Então eu vou adicionar só a cebolinha aqui Se você tiver aí, pode adicionar Agora vamos misturar bem E deixamos focando aí, gente Por uns quatro, cinco minutinhos Vou cobrir a panela E vou deixar no fogo baixo Já se passou aí uns quatro minutinhos Mais ou menos Olha só como tá a carne, gente Bem cremosa Olha só E se você ver que tá pregando, gente Aí é só você acionar um pouquinho de água, tá? O bom é que ela não fique pregando Tipo fritando Então agora eu vou tá adicionando aqui Então agora eu vou tá adicionando aqui Um chuchu médio picado assim Em pedacinhos bem pequenos, tá? Lembrando, gente, que eu tenho aqui no canal Um vídeo Onde eu faço uma salada de chuchu com cenoura Que fica uma delícia Eu vou deixar aqui na descrição Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês conferirem, tá? Aí vamos misturar bem aqui Como vocês estão vendo, gente Como vocês estão vendo, gente Um almoço bem simples De fazer E o melhor Fica uma delícia, né, pessoal? Misturou bem aqui, gente Vou adicionar água Vou adicionar um pouquinho de água Como vocês sabem O chuchu cozinha muito rápido E olha só, gente Adicionei a água Até aqui cobrir a carne Nem cobriu direito a carne Aí pronto Aqui é só deixar aqui no fogo baixo Cozinhando o chuchu Cozinhou o chuchu Tá pronto aí a sua carne Bom, meus amores A carne aqui já ficou no ponto Que eu gosto Eu gosto que fique com o molho Bem encopado Bem pouquinho molho Olha só Bem pouquinho molho, gente Eu gosto assim Olha que delícia que fica Então agora eu vou estar aqui Desligando o fogo E vou mostrar pra vocês de pertinho Bom, meus amores Vou estar aqui mostrando o resultado final Desse almoço delicioso pra vocês Aqui tá a carne moída Que a gente fez com chuchu Que fica uma delícia É muito simples de fazer Como vocês viram Aqui tá o feijão Olha só Com o caldo bem grossinho Como eu falei pra vocês Eu gosto demais Quando fica assim, ó Bem grossinho Aqui tá o arroz Que a gente fez Na panela elétrica Muito simples de fazer Essa panela é maravilhosa Super indico Aqui, gente Eu fiz uma saladinha De pepino Tomate Cebola E de sobremesa Abacaxi Eu gosto muito de abacaxi E olha só, meus amores Que almoço delicioso Feito com muito amor e carinho Gente Hummm Olha isso Olha essa carne moída, pessoal Bem cremosa Olha só, gente Bem de pertinho Olha o feijão Perfeito, gente Olha isso Hummm Ficou tudo maravilhoso, gente Feito com muito amor pra vocês Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Espero demais Que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixe o seu like Se você ainda não for inscrito aqui no canal E gostou Se inscreve Ativa o sininho de notificações Compartilha aí com seus amigos Familiar Aí nos grupos de WhatsApp Eu vou ficar muito feliz Então é isso Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau